E a Espanha exige uma indenização da União Europeia e do governo alemão por ter difamado o setor agrícola do país, culpando os pepinos espanhóis pelo surto de E. coli. As perdas são estimadas em mais de 225 milhões de euros por semana. O Parlamento Europeu debateu nesta terça-feira a crise gerada pelo surto da bactéria, que já matou 24 pessoas na Alemanha e uma na Suécia. O organismo pediu aos Estados-membros que se comuniquem com os órgãos europeus em caso de alerta. Mas, segundo as autoridades, a epidemia está limitada ao norte da Alemanha e não vai ser preciso aplicar medidas no resto da Europa.